Fui agora, Hip Hop Vix, 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 vix Aê, 3 e sou, verdade relatada Festas criminal, provérbios X A família se reúne, é chegado o fim dos tempos É nóis Infelizmente eu vejo mano se matando, destruindo suas vidas Na periferia O dia é macabro, todo o plano do diabo Sem pavar, o sinto de noite de tchau Vez, vejo o cara tá trincado, louco, maquinado Vive, enganado, guiado pelo diabo Tem corpo fechado, mano, adiante o próprio lado É, é seu próprio lado Treta, 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 treta e várias treta Entre outras quer botar emprego em sua cabeça Aí a casa vai cair Não tem pra onde ir, não dá pra fugir Os garotos na cola com a semente da maldade Só tá no coração daquele que não tem a Cristo Talvez seja por isso Que os mano todos são soldados do inimigo Iniciado, destruído Engarra na favela Para os mortos em sequência O tráfico em pera E aquele fulano de corpo fechado O dia foi contra o malhado, cerrado A quebra em vez do violenta Se nega no sentido da palavra, não inventa Consegui um vacilo Bateu onde eu toca Correndo pelos pecados Ou para a vida louca Você sabe bem que a cabeça fica em frente Deixe do que visto Fazerá nosso homem de coração purificado O novo sai que restaurado Testemunho de vida, a morte do pecado Amagedon Eu vi nos tempos, eu vi nos tempos Amagedon Mostra aí que chorar agora Amagedon Amagedon Imagine de los ferrengues Amagedon É o fim dos tempos, é o fim dos tempos Amagedon O sangue chorando a guerra Amagedon 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 Imagine de los ferrengues Eu sabendo que o salário do pecado é a morte Sentimento de maldade no meio da malandragem Neste parangoê Nunca devemos tático Comediagem para nosso adversário As trevas não é um paraíso colorido É somente o valenego e muito cabuloso Para meu compadre não se liga Nunca fala muito menos Mas a fé na pregação No evangelho A palavra do senhor Amagedon 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 Os sangue chorando a guerra Amagedon 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 Não sou o refém, nem o catolicismo Não sou o apogeu, moçomano, nem menos o ateu Cato amantes, não terão, não verão, adeus Ocupadores, netos, quantos erros Quantas vezes você negou, negou A mãe se esqueceu do filho, deseretou Na marca do pênalti, perdeu o gol A filho puxado, mastou A sua incerteza e fracassou O som de viver melhor não encontrou O que é aquilo Meninos enganados, catando o lixo Infecção espiritual, homem não precisa disso Sou brasileiro, também no destino Quem sou, quem me envio É maior, é maior do que as protestantes O sangue estúdio que invade A sua raiz, incrédula e mesquinha Cevajaria é mau, as mereces, a força errada da rainha Segou uma nação, uma região De idosos a crianças, meninos meninas Mulheres sozinhas, desquitadas Adulteros, apostasia P-R-O-V-E-R-I, provérbio X, a sigla V-R-E-D-A, verdade relatável em nossa família Perversos, perversidade, encoraja, orgia Caminhos errados, inofensivos Imprudentes, imprudentes, encobre o cristianismo Os corações constritos, tá aí o aviso O ser tem que ser aceito por Cristo Amarcedor É o fim dos tempos, é o fim dos tempos Amarcedor O sangue joga na guerra Amarcedor Mal bem, bem, mal bem, bem Amarcedor Imagina o delos perenque Amarcedor É o fim dos tempos, é o fim dos tempos Amarcedor O sangue joga na guerra Amarcedor Mal bem, bem, mal bem, bem Amarcedor Imagina o delos perenque Amarcedor Cuiabá Cuiabá Outros sonhos poderia realizar Outras coisas eu poderia mudar Eu poderia ter sido um jogador de categoria Representar na copa o meu país tendo amor A camisa Ter uma família, uma esposa que me queira bem Ter casa, minha vida, feliz com meus filhos também Quem sabe eu poderia até talvez ser um pastor Atravessar o mundo com a palavra do Senhor Trazendo amor, trazendo liberdade, paz e calma Curando vida, salvando alma pelo amor da graça Talvez um grande cantor de rap Trazendo consciência, representando como se deve Sem falsidade, sem trair o movimento Talvez o mais verdadeiro de todos os tempos Um exemplo pra quem quiser viver Defender tudo que acredita até morrer Sinto um escritor bem sucedido com vários livros Ei mulher, vai viver pensando como eu teria sido Me tiraram o direito de sonhar Quantos sonhos poderia realizar Quantas coisas eu poderia mudar Quem sabe eu poderia ter sido um político honesto Cuidado meu país como se cuida de um feto Sem corrupção dos caras, situação precária Dava uma nova vida para minha pátria Talvez um médico dedicado de porte Lutando pra salvar pessoas entre a vida e a morte Idosos, abandonados em pânico Talvez minha palavra amiga lhe trazia ânimo Eu poderia ter sido um revolucionário Buscando igualdade entre a raça de todos os laços Quem sabe se eu não tivesse a vida interrompida Um empresário, um professor, motorista ou dentista Um jornalista que mostra na revista As injustiças que o rico faz na periferia Ei rapaz, não fui planejado Esse é o resultado Não tenho culpa da minha mãe ter engravidado Me tiraram o direito de sonhar Quantos sonhos poderia realizar Quantas coisas eu poderia mudar Me tiraram o direito de sonhar Me tiraram o direito de sonhar Quantos sonhos poderia realizar Quantas coisas eu poderia mudar Meus pais não me quiseram Mas Jesus me planejou Ele me quis Mas naquele dia eu senti muito medo Eu não pude me defender O que tá acontecendo é medo Grande aflição Minha mãe tá trazendo pra dentro dela No coração eu tô sentindo Que eu não vou viver muito tempo Nem totalmente com os óculos tomados E eu já tô morrendo Ninguém sabia Nem imaginaria Que naquele dia minha mãe me abortaria Me tiraram prematuro como escaparia Me deixaram morrendo sem ar em cima de uma pia Indefesa, sufocando, sem resistência Que luta pedia desesperado Mãe, me ajuda Naquela hora as portas do céu se abriram pra mim Naquela hora os anjos de Deus vieram pra mim Me tiraram o direito de sonhar Quantos sonhos poderia realizar Quantas coisas eu poderia mudar Me tiraram o direito de sonhar Quantos sonhos poderia realizar Quantas coisas eu poderia mudar Me tiraram o direito de sonhar Me tiraram o direito de sonhar Quantos sonhos poderia realizar Quantas coisas eu poderia mudar Me tirarão o direito de sonhar Quantos sonhos poderia realizar Quantas coisas eu poderia mudar Várias correntes vem tentando me aprisionar Não sei mais quem eu sou Se essa dor vai acabar Frente a frente com meu maior inimigo Olhando bem ele se parece comigo É esquisito tudo isso que a gente vê Ódio, sofrimento, choro, fica difícil viver Crê que pra tudo isso existe uma saída Que com o passar do tempo vai cicatrizar as feridas A vida se torna muito complicada Me sinto sufocado em meio ao rio de mágoas Sentimento machucado, coração quebrado Traição por todo lado, me sinto desamparado Abandonado por quem se dizia amigo Procuro, não encontro esconderijo do altíssimo abrigo Preciso de um refúgio Parece vão o meu clamor, o meu esforço é nulo Eu fujo de quem pode me dar uma força Ao mesmo tempo ponho minha cabeça na porca A morte parece estar se aproximando Me tragando, me levando, às vezes me abraçando Vou me afastando da luz que eu tanto procuro Sinto medo, sinto frio, me sinto preso no escuro Desilusões humanas são tantas e hoje eu digo Por confiar no homem, me tornei maldito Arrependido, hoje luto pela vida Estreita e dolorosa, vou seguindo a minha filha Da correria, vou dar um tempo e refletir No caminho em que estou, se devo sair E imploro por companhia mesmo Estando cercado de uma par de gente Que diz, está lado a lado Mas de que lado? Isso mano que eu não sei Se na hora do sufoco me acusaram Pois errei, sem falsidade Peço perdão pela maldade Pra quem entendeu errado Quando eu falava a verdade Sinceridade, deixo quieto Agora sigo em frente Pois descobri que meu maior inimigo é minha mente Deus, eu sou meu maior inimigo Senhor, eu conto contigo Em ti eu encontro amigo Ajuda-me Deus, eu sou meu maior inimigo Senhor, eu conto contigo Em ti eu encontro amigo Ajuda-me A dor da feta, da fome, da traição, da solidão Pra não morrer condenado a alguns anos de reclusão Indecisão, se vou, se fico, a dúvida persiste Quando decido em saem fora Algo me diz que fique Me faz lembrar de algumas vidas e algumas corridas Ser exemplo para alguém parece até ironia No dia a dia, a agonia parece menor Mas o difícil é no meu quarto quando estou só Lembranças vêm em minha mente Logo começo a chorar Segredo, promessas e planos que não vão se realizar Interrompidos por orgulho, falta de paciência A inteligência agora é usada só pra dar a sentença Diz a benção, maior que o amor de Corinto Um espaço, um bem, vale mais que um carinho Um desafio em minha vida é amar o inimigo Dar outra face, ganhar um beijo e mesmo assim dar abrigo Reprimido e acuado ficam meus argumentos Diante de tanta tristeza por tão perturbado o momento Nesse momento, melhor é seguir em frente Pois descobri que meu maior inimigo é minha mente Deus, eu sou meu maior inimigo Senhor, eu conto contigo Em ti eu encontro abrigo Ajuda-me Deus, eu sou meu maior inimigo Senhor, eu conto contigo Em ti eu encontro abrigo Ajuda-me Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Esse é o sinal Que a sua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Esse é o sinal Que a sua chuva vai descer Faz chuva Abra as comportas do céu Abra as comportas do céu Faz chuva Abra as comportas do céu Abra as comportas do céu Faz chuva Ó Senhor Nossa vida é muito dura Mas vamos sobrevivendo Com fé e com ajuda Vamos seguir em frente Sem conflitos e guerras Esquecendo a maldade E plantando a paz Na nossa comunidade Eu vou falar Pra aqueles que quiser Ouvi-se conscientizar Que Jesus Cristo é a saída Mesmo se tiver num labirinto E se acreditar Ele te guia Aquele lá de cima É o maior Tenha fé nele Nunca estará só Siga o seu caminho Siga a sua trilha E ao lado de Jesus Nunca estará sozinho Tenha fé No que vai fazer Porque ele dá força Pra você Enfrentar a vida De cabeça erguida Enfrentar a vida De cabeça erguida Faz chuva Faz chuva Abra as comportas do céu Faz chuva Faz chuva Abra as comportas do céu Abra as comportas do céu Faz chuva Oh Senhor Você é o único salvador E o seu filho que morreu por nós É o Cristo Redentor Pregado numa cruz Sangrando pela coroa de espinhos E ainda tem gente que não acredita nos escritos Com ele caminharei com a certeza de encontrar a luz Mesmo se tiver num labirinto com a fé Ele te conduz Eu sei que nesse mundo tem que saber viver Porque tem várias pessoas Que só quer te ver sofrer Fique com o Senhor No seu coração Porque se tiver sozinho Vacilar Cairá na maldição Por isso que é bom saber O que vai fazer Pra tu saber bem O que vai escolher Pra tu viver em paz E com harmonia Tem que ficar de boa E com Jesus Em sua vida Faz chuva Abra as comportas do céu Abra as comportas do céu Faz chuva Faz chuva Abra as comportas do céu Abra as comportas do céu Abra as comportas do céu Faz chuva Brilho no olhar Algo tão maravilhoso Quando conheci Jesus Foi como nascer de novo Uma linda história E uma nova caminhada Sei que com ele será Uma longa jornada Sair do mundão Construir novas amizades Pra ser considerado Não como bandido Mas sim como escolhido E graças a Deus Escolhi este caminho Se perdemos Vá chuva Jesus virá Vá chuva Como chuva Tercerá Abra as comportas do céu Se perdemos Vá chuva Jesus virá Vá chuva Então ouve Então clame Então chame por ele Vá chuva Vá chuva Abra as comportas do céu Abra as comportas do céu Vai chover Vai chover Abra as comportas do céu Abra as comportas do céu Abra as comportas do céu Vai chover Em nome de Jesus Gedi, Gerá, Clebão, Atalaias Pra sua reflexão João, capítulo 11, versículo 35 Vixe, 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 vixe Jesus chorou Jesus chorou Jesus chorou Pela pouca fé de toda a humanidade Pela desconfiança e toda a incredulidade Na dúvida do seu povo e todo o seu pessimismo Por desacreditar que ele era o prometido Filho de um Deus vivo O Todo-Poderoso Que fez tudo ouvir mudo falar E fez andar o coxo Curou o leproso Fez o cego enxergar Os enfermos com saúde puderam ficar Mas mesmo assim a maioria descrença total A inveja e a soberbos fez pensar no mal Mesmo com Jesus fazendo tantas maravilhas Os fariseus faziam planos pra tirar sua vida Jesus chorou Mas não porque ia morrer Já te falei que há pouca fé que há em você O seu viver tem que falar mais que seu testemunho Assim prega o pastor Zaqueu nos seus estudos Se isso é pouco pra você de Deus Eu quero é mais Vem pra Jesus pra não sofrer junto com Satanás Direto e reto na conversa o papo não faz curva São dois caminhos e a decisão ela é toda sua Tente vencer você mesmo, seu próprio inimigo Os seus desejos, sua carne, seu próprio castigo Ou vai cair no esquecimento e só da mancada Pegue sua cruz e continue sua caminhada Sei que foi pago um alto preço por mim e por você Sangue santo foi derramado pro mundo não padecer Não é história que somente ficou no passado Ele morreu, ressuscitou e hoje é exaltado Glorificado seja Jesus, o príncipe da paz Que cada rima, cada verso louve cada vez mais Muito mais do que cê pensa Ou imagina, tem um alerta que a profecia está sendo cumprida Aê, sem se esquecer que ele ressuscitou os mortos Cabe a sua fé em toda a sua vida, mundo Em nome de Jesus, os humilhados serão exaltados Frases que para mim não valem mais nada Palavras que não passam de piada A minha vida deixei ser levada E não me contentei na primeira puxada Fui profundo, queria ser o mais louco do mundo Agora doente, nem pare sujente Como fui inconsequente Mesmo assim tenho saudade De uma parte da minha mocidade Lembro eu na igreja, na celebração Junto com os irmãos, levantava até as mãos Mais que nada Tô na função Me envolvi agora pra sair Não é fácil não Na noitada Com os nóia da quebrada Muito bom, maconha Minha banda não faltava Comecei a vender tudo dentro de casa Eu mesmo não me aguentava Cheguei a rodar no 155 em um mercado Já era escravo e não sabia qual era o resultado Não sabia quem era inimigo, quem era chegado Quem era traído ou quem era aliado Dizia, vou acender um baseado Quem sabe eu amenizo meus problemas ficando chapado Olha só o estado que eu cheguei, tio Muita decepção pra minha mãe Pai, chegou diante de ti Hoje você me dá de rir Há tanto tempo longe do Senhor Meu coração tem saudade Sei que errei, sei que vacilei Mas Senhor, eu peço teu perdão Há tanto tempo longe do Senhor Meu coração tem saudade Amém Pare, chegou diante de ti Com sinceridade Há tanto tempo longe do Senhor Meu coração tem saudade Sei que errei, sei que vacilei Mas Senhor, eu peço teu perdão Por favor, estenda a mão Meu coração tem saudade Que vida é essa? Joguei na lama Virei um viciado nas ruas do Gama Investi em armas Sendo triste era aquilo Se achava o tal como uma doze ou sete meia cinco Pensei até em formar quadrilha E a minha vida a cada dia sendo destruída Um dia, exagerei, não parei Eu mesmo me derrubei Misturei uma pá de droga Fiquei lombrado Que vida, mano, cai desmaiado Os caras pensaram que eu estava morto Mal sabia o que acontecia Fui no inferno Vi pessoas rangendo os dentes Gritos de sofrimento Muito lamento Vi o barato de perto Fiquei chocado Mais ou menos três meses traumatizado Tive depressão Muito medo da morte E a saudade do Senhor bateu mais forte Cadê os planos da igreja? Preciso voltar Vou lá na casa do Alisson Pra ele me ajudar Fui no culto Jorei com a pregação do pastor Me ajoelhei e orei ao Senhor Pai, me perdoe por ter me afastado Estou arrependido de todos os meus pecados Sei, me intimado foi bastante Mas por favor, me limpa nesse instante Larguei as drogas Desviz das coisas roubadas A minha vida foi totalmente restaurada Depois do tempo Arrubei um campo de firmeza E tive certeza De que Deus não faz obra pela metade E na sua palavra só tem realidade Ah, Deus sempre nos dá uma chance O seu amor e a sua misericórdia Obrigado, Pai Testemunho do Jonathan Pai, meu Pai, meu Pai Pai, chegou diante de Ti Você se sentou de mim Há tanto tempo longe do Senhor Meu coração tem saudade Sei que errei, sei que vacilei Mas, Senhor, eu peço o Teu perdão Por favor, me estenda a mão Meu coração tem saudade Obrigado, Senhor, eu peço o Teu perdão Obrigado, Senhor Na responsa eu vou no tom Serenha consta, eu faço um som Constou, afirmou, me aliei pra rimar Um conteúdo no verso a todo instante Do outro lado sem flagrante O meu mano A voz do gueto De Santo André Considerado o preto do gueto E também assim que é A família está unida E assim ficará E que goste de cama da rima Que verso em verso Desvém dos mistérios do universo Da conspiração global A mais rápido sequestro Contexto, contexto, imposto e aceito Quem diria Que a repressão mental aqui teria Outro efeito Bem feito foi o plano bolado Pouco a pouco diminuindo a informação Que chega até o povo Moldando um padrão social Pra todo ser Não sei o que quer ser Nem ter o que quer ter Vê a beleza sensual na dançarina Esquecer o número atual de chacinas Lágrimas caem quando perdemos alguém que é pobre Justiça se faz quando o sobrenome é nobre Quem tem fome ninguém ajuda Morre o homem, vive o Judas Traição, tá na nossa trajetória Ninguém muda não Que falsidade se viverá Até quando os mano não se liga aqui Tem que honrar, tem que honrar Tem que honrar, tem que honrar Tem que representar Tem que honrar, tem que honrar 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 Bane no céu, avião pronto a cair Carimbo, passaporte pra morte É o fim, sim, eu vi Sem negociação O mundo ficou paralisado Perante a ação Moços movidos pela convicção Mantidos e féns de um pensamento insano Profano a tudo que é humano Não me engano Me emociono Penso no que a vida se transformou Pra que ficou Não importa a nacionalidade Não importa a cor, mano Na minha vida vi muita estupidez Jacinas, candelara Pavilhão 9 Meu mano, japonês Inês se portou A contagem agora é regressiva Mexeram com alguém Não tem rabo Preso em dívida inativa Poder desumano Que pisoteou o resto do mundo Por vários anos Causando dependência em tudo que existe Ninguém se mexe sem crise A economia que existe É ironia pro humilde cidadão Que não entende Não compreende o motivo de tudo Não distingue o que é verdade O que é ilusão Que absurdo, hein? Calejado de tanta amargura Sofrimento e dor Rir a desgraça dos outros Pois não sabe o que é amor Rancor É o que tem raiz no seu coração Senhor Uma luz pros meus irmãos Antes da conclusão Só tenho pena Do irmão que não pensa Mesmo assim Deus proteja Tem que honrar 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 Eu disse Passou do limite Essa tolice Fico triste Saber que quem morre É o povo humilde Sem repíde Se divide a razão Sem coração Os mano vão pra rua Resolver com canhão E veja a conclusão Final conhecido Dessegurado na maldade Aqui o desconhecido Vira notícia No cidade Comentado com o tom De indignação Não comove quem tá na mansão Então ouça a verdade Luto matar o André Nem sei quem é Fico triste Só apala minha fé Mas tô de pé E vou com uma traça Vou roendo a força Pouco a pouco Quem sabe se destrói E ela passa Eu faço esforço Eu faço esforço Não fico com a mão no bolso No fundo do bolso Boiando o vento Os homens Mas atitude A virtude Dos mano Que não se ilude E na hora H honra A negritude Tem que honrar 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 Aê! A Sábio continua Aqui a banca honra DGS WV Ato Alex Trama Vivian Neuza Aí cê vai cuidar do seu Revira a volta Máfia Easy Caos Pex Pacheco Silk 7 O esquema é sigiloso Eric 12 Marrom Assim eu reúnei Eu ouço o tic-tac Quanto tempo falta Tic-tac Quanto tempo falta Pro tempo virar Vira-vira o mundo E chegar a minha hora De ser vencedor Eu ouço o tic-tac Quanto tempo falta Tic-tac Quanto tempo falta Pro tempo virar Vira-vira o mundo E chegar a minha hora De ser vencedor O sol nasceu mais um dia Minha cabeça dói O calor racha o globo Tipo febre que corrói Na brisa do mar E não na brisa do pé Barulho pra caramba Mó bagunça dos moleque É no maior estresse Minha preta tá maluca Corre atrás da molecada Correndo na chuva Desligados No mundo louco Todo violento Curtindo o que Deus fez Caminhando contra o vento Cê tá sabendo O preto aqui parou Pensou Pra ser feliz Tem que ser vencedor Ter a força A fé Não morrer como Zé Vivendo na honesta Sem vacilo Sem migué Balançar coqueiro E me faz esquecer Tudo o que fizeram Pra tentar me deter Pra me atrasar Tandercrack O olho de Tandera Um caldeirão de Dendê Tu já era Eu ouço Tic Tac Quanto tempo falta Tic Tac Quanto tempo falta O tempo vira Vira viru E chegar a minha hora De ser vencedor Eu ouço Tic Tac Quanto tempo falta Tic Tac Quanto tempo falta O tempo vira Vira viru E chegar a minha hora De ser vencedor Eu tô de boa É, eu tô bem assessorado Eu tô com minha banca Eu não tô desamparado Pirata Clayton, Daniel E Peck J WQ, WF Marcio e DJ Nen Não tem terror Aí feijão Cê tem talento Baixada, SP Rimando todo tempo Na bela vista É vida o bom Eu quero Cláudia, Babu Tildan é o paralelo Glórias ao Pai Ao Filho Espírito Santo De Deus Faz de mim Um instrumento teu Um grande homem Programado pra vencer Os dez mandamentos Seguirei até morrer Sem levar uma Eu não sou melhor Aqui ninguém Não sou pior Se liga eu não tô só E nem tô preocupado Com um monte de besteira Que o povo fala, fala Quando cai na bebedeira Eu ouço Tic Tac Quanto tempo falta Tic Tac Quanto tempo falta O tempo vira Vira viru E chegar a minha hora De ser vencedor Eu ouço Tic Tac Quanto tempo falta Tic Tac Quanto tempo falta O tempo vira Vira viru E chegar a minha hora De ser vencedor Minha preocupação Está com o futuro Não vou perder meu tempo Jogado no escuro Eu vim da luz Sou guiado por ela Não vou pagar De bandidão da favela Não tenho medo da vida Quero ver o amanhã Quando o sol nascer de novo Ouvi Djavan A flor de lis Nasceu pra me amar Para ouvir Dividir Pra sentir Pra cuidar De mim Ninguém tem um A Pra falar Mas fala quando quer Porque quer pra se queimar Eu viro o jogo O ano Virei o milênio Aperto e não acendo A batida do gênio Eu tenho o dom Tenho a força Mas não sou o rimém Visão além do alcance Com várias de cem Sou com o povo da corte Que te faz a risada Mas olha meia noite Se eu tiver na estrada Eu ouço o tic tac Quanto tempo falta Tic tac Quanto tempo falta Pro tempo virar Vira viru E chegar a minha hora De ser vencedor Eu ouço o tic tac Quanto tempo falta Tic tac Quanto tempo falta Pro tempo virar Vira viru E chegar a minha hora De ser vencedor Eu ouço o tic tac Quanto tempo falta Tic tac Quanto tempo falta O tempo vira, vira, vira Chegar a minha hora de ser vencedor Ouço o Tic Tac Quanto tempo falta O tempo vira, vira, vira Chegar a minha hora de ser vencedor Senhor, eu quero te servir Eu abro mão do meu tesouro Sou pobre e segue nua Mesmo com todo o meu ouro E se eu morrer é pra nascer De novo e te seguir E se eu perder é pra ganhar Cem vezes mais evoluir A vida é o nosso bem maior Sonhei que eu nunca morreria Sonhei com o dia D Sonhei que Deus perdoaria Mas há sonhos que não pode ser Olhos que não pode ver Tempestades que não podemos perder Senhor, implame do mal Na folha dos meus perseguidores Que me odeiam sem causa São como cães agressores Despedaçam nossos sonhos Nossa fé, nossa esperança Transformam sentimentos de amor Pior de vingança É despertar o que há de pior em mim Com suas pedras de tropeço Esse é o começo do seu fim Sou como ausado Má tem o poder de transformar A dor que há dentro de mim Em pérola Minha sede é de justiça A minha vida está em jogo Meu coração e chamas Queima a alma A minha clave é de fogo Minha sede é de justiça A minha vida está em jogo Meu coração e chamas Queima a alma A minha clave é de fogo Quem poderá suportar os escardos Os golpes do mundo A injustiça dos mais fortes Agonia do amor Não correspondido A doença do século XXI A depressão Aí E o que fazer quando é você O seu pior inimigo Entre confronto comigo Mesmo de noite em noite De uma me atrai Me persegue Mas não me domina Eu pensei Que seria fácil Seguir seus passos Sua palavra Mas como fogo A minha sede é justiça Que queima a minha alma Como eu perdoa A citar e voltar A confiar Quem traz sua confiança Assim como quem se perdoou O apagou o que passou Serou por nossa aliança Me revoltava Mesmo e missa A lei da igreja de casa Me criticava E a paz e o meu jeito E o modo quando eu mandava Eu nasci pra vencer Pra vencer Eu nasci Meu nome na face da terra Poderá fechar As portas do céu para mim Se eu tenho o poder de mudar De salvar De curar A tomada e minha cidade Quero parar A chuva de sangue Alarga as ruas da minha cidade Tudo bem essa vida passará Nada ficará Se eu ver ter uma santa vontade Perminecerá Eu nasci pra conquistar Eu não vou parar Se eu der qual a prova Que de velha eu não vou passar O cálice da ilha Pelo menos derramado Espírito de morte Nesse mundo tem andado O apagou o link do céu Eu não sou o eclipse A prova da nova defesa De que é isso que recede Minha sede é de justiça Minha vida está em jogo Meu coração e chamas Queima a alma A minha plaga é de fogo Minha sede é de justiça A minha vida está em jogo Meu coração e chamas Queima a alma A minha plaga é de fogo Agora é perdoar O que não tem perdão É ter amor Até porque te odeia Sem razão É levantar no chão Alguém que só quer te derrubar É não levar Enquanto o dano amar É se doar É não deixar as mágoas Como a conta da união É não alimentar a guerra E o ódio no coração É ser amigo É dar amigo É dividir com quem não tem É não guardar Arranco Vencer o pau Com o bem Júnios vem Tem tempos vão Alguns tem Outros não Posso vencer a tempestade A prova me traz coragem E hoje eu sei Digo não Conquistei Meu perdão Posso lutar com a igualdade Meu Deus Minha fé Minha habilidade Seja onde for Seja onde for Seja onde for Seja onde for E seja onde for E seja onde for Estou disposto a pagar o preço de novo Viver com Cristo é louco, morrer é lucro Viver com Cristo é louco, bem louco Estou disposto a pagar o preço de novo Viver com Cristo é louco, sei que morrer é lucro Por isso eu não me iludo com as coisas deste mundo Vaidade, nunca foi minha cota, já pensou? Eu montado nos ouro até umas horas Não quero fazer parte desse time de ambição Só pensar em mim e não lembrar dos meus irmãos Que morrem no mundo sem ter a salvação Jesus morreu pra tantos, não foi só pra alguns Então, pregadores da paz, não vai recuar Pois tem uma paz, mano, que temos que resgatar Não vou me envolver, não vou dar asa a cobra Pra quê? Blues, bico de Z JB só quer ser, desfilar de Mercedes Me quiso, bicho No crime eu não mento Com droga não me envolvo Já fiz parte do sofrimento E do sufoco, mas descobri que meu tempo é outro Viver com Cristo é louco Viver com Cristo é louco Bem, bem, bem louco Viver com Cristo é louco Bem, bem, bem louco Viver com Cristo é louco Bem, bem, bem louco Viver com Cristo é louco Morrer é lucro Viver com Cristo é louco Bem, bem, bem louco Viver com Cristo é louco Bem, bem, bem louco Viver com Cristo é louco Bem, bem, bem louco Eu estou disposto a pagar o preço de novo Viver com Cristo é louco, mas morrer sem ele é triste Eu vejo os cara na quebrada, nos corre em prol do crime Com as quadrada entorpetada, na cita gera o medo Toca o terror na que se atravessa, senta o dedo De que vale ganhar o mundo e perder a salvação Pois eu te digo, véi, o crime é ilusão Te dá carro e bop, dinheiro e fama Mas quando a casa cai, aí, cê tá na lama Não se engana, o clima tá tenso, é só tragédia O diabo anda solto na perifa, gerando guerra Mas tenho fé e creio que isso tudo vai mudar Viver com Cristo é louco e nessa tem uma pá Que corre pelo cerro pra resgatar a periferia Que ora pelos mano presos na agonia Então se liga, acorda pra vida, aí vigia Viva com Cristo, mano, e nasça pra nova vida Viver com Cristo é louco, bem, bem, bem louco Viver com Cristo é louco, bem, bem louco Viver com Cristo é louco, bem, bem, bem louco Eu estou disposto a pagar o preço de novo Viver com Cristo é louco, bem, bem, bem louco Viver com Cristo é louco, bem, bem louco Viver com Cristo é louco, bem, bem, bem louco Viver com Cristo é louco, morrer é lucro Viver com Cristo é louco, bem, bem, bem louco Viver com Cristo é louco, bem, bem louco Viver com Cristo é louco, bem, bem, bem louco Eu estou disposto a pagar o preço de novo Filhos, nós não temos muito tempo E vocês não podem falhar na missão O fim está próximo E todos precisam ouvir a mensagem Através de vocês, muitos saberão que eu sou o poderoso chefão As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja Não temam e nem se preocupem com nada Eu estou na retaguarda Agora vão poetas modernos R.G. Dr. X Extrameçam o inferno Função, san máfia O rap tem voz O rap tem voz, tranquilidade pra nós O rap tem voz, tranquilidade pra nós Tem voz, tem voz O rap tem voz, tranquilidade pra nós O rap tem voz, tranquilidade pra nós Tem voz, tem voz Você que fala mal de mim, mas quer ser eu né, pique fariseu né, seca a pimenteira né, me diz o que até hoje Você fez por mim, a não ser tramar meu fim, o isqueiro estopim, se é polvinha boca fala do que o coração tá cheio Basta você respirar que eu já sinto o mau cheiro, deixa ele engordar, deixa ele se criar A bola não tá mais comigo, tá no pé de cheová, é nós na nave, passando a milhão por sua cidade Daquele jeitão, tranquilão, essa é a chave, suave, balanço o coração dos ladrão O homem põe um microfone, me deu calo na mão, muita calma, a pior doença é a da alma Toma conta de você, te cega, escraves e mata, tá bom pro ser negão, tá combinado se falhar Ah é, aquilo tá ligado, é pau no gato Licença aí, mas no mundão, o jogo é esse mesmo, os manos são assim, abre a boca, é só veneno Vai vendo Mas sabe o que cê faz, ore por eles, perdoe todos eles, não erre duas vezes Verdade Palavras sábias, você tem razão, a sintonia é essa, tô de pé, tô firmão A sintonia é essa, tô de pé, tô firmão O rap tem voz, tranquilidade pra nós O rap tem voz, tranquilidade pra nós Tem voz, tem voz O rap tem voz, tranquilidade pra nós O rap tem voz, tranquilidade pra nós Tem voz, tem voz Respeita a chão e tira o zóio da minha plantação Quer colher, cultiva e a terra do seu coração Pois o deserto chega seco e implacável Não guardou nem água nem comida, é lamentável Três, seis, de fusca azul e camisão xadrez Trompei uns mando indo pra casa do RJ Pelo amor, a mesma conversa de sempre Parou de cantar e o sistema virou crente Infelizmente meu bom, segue a picadilha Nem Jesus agradou a todos, mas eu tô na pista No topo ou no chão, nunca na contramão Sem atrasar ninguém, tô aí na missão Vivão, vivo mestrão, aqui o rap tem voz É bom ficar de boa, pois o homem tá com nós Lado a lado, aliado, advogado E pode ter certeza, não é pago pelo estado Como diz o Lado, aqui é Deus no comando Quem corre pelo certo, não precisa de plano Há milianos, dando voz e fez o interior O céu é o limite, vem com nós, demorou O rap tem voz, tranquilidade pra nós O rap tem voz, tranquilidade pra nós Tem voz, tem voz O rap tem voz, tranquilidade pra nós O rap tem voz, tranquilidade pra nós Tem voz, tem voz A mim me vai bem com os olhos, com Deus poderoso Tu és mi papá, estou a falar com tu povo Abra-me os olhos e não me deixes ser rancoroso A responsabilidade é falar no microfone caliente Hoje sou muito crente, bandolero cantante Igual a nossa gente, viva a revolução Min rap e minha canção Latinoamérica é minha casa, nossa habitação Baila, baila, minhas chicas e meninas Até a vista breve, Campinas, São Paulo Campinas, São Paulo Campinas, São Paulo O rap tem voz, tranquilidade pra nós O rap tem voz, tranquilidade pra nós Tiene voz, tiene voz O rap tem voz, tranquilidade pra nós O rap tem voz, tranquilidade pra nós Tiene voz, tiene voz Alternativa C Vem com nós, vem E Robson, nascimento É desse jeito O rap tem voz, tá bom? O rap tem voz, tá bom? O rap tem voz, né? O rap tem voz, né? Pra continuar esquecidos Atitudes que não condiz Deixa a vida por um trísel E lembro bem, muito bem e com clareza De algumas eras passadas que ficaram marcadas Sem dadas, dadas por todo o corpo Ouço gritos gemidos, pedidos de socorro E o pai que agiu violentamente É líder do diaconato de uma igreja crente No culto pra muitos um santo Nem casa um monstro e tanto Que tem negado a própria fé não cuidando dos seus Tá se enganando e brincando com Deus Fariseu, esse é o tipo de gente Gente que sem dó mata os crente Crente que mata a crente Sem dó, dó, sem piedade Crente que mata a crente Gente da gente Crente que mata a crente Sem dó, dó, sem, sem piedade Crente que mata a crente Gente da gente Conheci um pastor que agora está no Tucuruvi E sem titular apóstolo Mas muita gente passa mal Quando descobriram que ele é homossexual É, assediando os adolescentes Vixe, tá matando muito crente Um grupo que não se decide de que lado está Declarou Que o alternativo a não tem gol Quem sabe é sábio como você mesmo disse Pena que não foi Mas te dou um boi Criança se trata com leite e não com arroz Pois Nosso trabalho é sério Ministério firmado na rocha Acorda Sai da sala, abre a porta O mundo não é um clube Salvação é o que importa E o mundo teres aflições Eu já tinha sido avisado Mas ingratidão é uma coisa que me deixa muito zoado Tô ligado Esse é o plano do diabo Roubar, matar e destruir a vida de um soldado tipo eu Senti na pele a indiferença O olhar altivo, arrogância, pré-potência De um elemento líder na igreja Que quer ser moralista Mas só nega o imposto de renda Vixe Esse é o tipo de gente Que sem dó mata os crente Crente que mata a crente Sem dó, dó, sem, sem piedade Vende, que mata a crente Gente da gente Vende, que mata a crente Sem dó, dó, sem, sem piedade Vende, que mata a crente J.E. Gente da gente Irmão, tá demais Atitude indecente Humildade não tem agir arrogantemente Mala demais Esse titulo é um verdadeiro Abraça o microfone E quer pregar o show inteiro No rap gosto de ser um dos pioneiros Mas no final do show sai com a mina do parceiro Que traiu sem dó do sentimento alheio Atraída pelo hipop, fama e dinheiro Que infelizmente contamina muita gente Fora da visão decente Agindo indiferente O líder crente Vai sem nenhum respeito Fala mal Os mano que eu uso Me critica e põe defeito Sempre a me julgar Diz que o que eu faço Não é pra Deus Então por que minha inspiração Os mano ouviu Se converteu melhor Nem falar Eu não quero sua opinião Vou orar Para que Deus fale em meu coração Mostre-me a direção A qual devo seguir Religiões falsas Babilônias vão cair Ei, falsos profetas Pariseus Disparcem a palavra Usando o nome de Deus Vixe, esse é o tipo de gente Que sem dó mata os crentes Crente que mata a crente Sem dó dó, sem, sem piedade Crente que mata a crente Gente da gente Crente que mata a crente Sem dó dó, sem, sem piedade Crente que mata a crente Gente da gente Gente da gente Que mata a crente Então tá aí, pronto pra tragar E se você não quiser acreditar Basta só olhar, pro lado e verá Essa geração não passará Eu não tá aí, pronto pra tragar E se você não quiser acreditar Basta só olhar, pro lado e verá Essa geração não passará Sete horas da manhã O relógio já despertou Olhei pro lado da minha cama Cadê o meu amor? Senti o seu perfume Porém por dentro Um calafrio Quando eu olhei só seu pijama Em um espaço vazio Gelei É brincadeira, né Ben? Cê tá aí Não sabia se chorar Não sabia se sorrir Gritei seu nome Pude ouvir Só o eco pela casa Me levantei e fui ver Como é que as crianças estavam Abri a porta com cautela Pra não acordar meus dois tesouros Quando eu li só vi a roupa Mano me deu um apavoro Saí correndo que nem louco Perguntando pros vizinhos Cês viram a minha esposa Cês viram os meus filhinhos A tentativa foi inútil Porque todos procuravam Por alguém de sua família E também não me encontravam Voltei pra casa Sentei no sofá Tentando pensar na situação A procura de respostas Liguei a televisão Já chega a mais de 12 milhões O número de desaparecidos Somente no Brasil Desde a madrugada de hoje Entre os desaparecidos Estão crianças De até aproximadamente 7 anos de idade Que também desapareceram Sem nenhuma explicação Voltaremos a qualquer momento Com mais informações Sobre este acontecimento Que já é um marco Na história da humanidade Malucão Eu lembrei Do que ela me falava Sobre a Bíblia Sobre Deus E eu ria da sua cara Sentir o gosto amargo Do arrependimento Voltei lá no passado E pensei Por um momento Se eu tivesse ouvido E corrido pelo certo Se eu tivesse percebido Que o tempo estava perto E para sempre no ocidente Minha vida foi marcada Achei o CD dos mensageiros Com as seguintes palavras A trombeta vai soar A trombeta vai soar Um alarido vai surgir Muitos vão se postrar Não adianta mais fugir Vou falar pra você O que vai acontecer Com aquele que não crê Que zombades merecer O mundo tá aí Pronto pra tragar E se você Não quiser acreditar Basta só olhar Pro lado e verá Essa geração não passará O mundo tá aí Pronto pra tragar E se você Não quiser acreditar Basta só olhar Pro lado e verá Essa geração não passará Em um escarque de olhos A terra parou O mundo se surpreendeu Quando ele voltou Minha mãe me deixou E nem se despediu Eu não sei no momento O que ela sentiu Me falaram que igual ela Foram milhares no mundo Que sumiram Em sete milésimos de segundo Respirei fundo Naquela manhã E fui procurar Uma resposta Uma razão Alguém Pra me explicar Nessa jornada Eu vi acidentes E várias roupas Espalhadas Todas pelo chão Que coisa louca Perto de casa Tinha um avião Despedaçado E o corpo do piloto Não Foi encontrado Mas uma coisa Realmente chamou Minha atenção Perto de uma pré escola Muito uniforme No chão Meu coração duro de pedra Não conseguiu se conter Quando eu ouvi uma mãe gritar Meu filho cadê você? Eu devia realmente Era ter me preparado Voltei pra casa E lembrei do que minha mãe Havia me falado Meu filho Volte pra Jesus Antes que Jesus Volte pra você Mas eu Não quis ouvir Só queria curtir Sorrir Saí por aí Mentindo pra si Que a vida era assim Me entreguei ao mundo E a Suas paixões Só me restou Arrependimento E as Lamentações A trombeta Vai soar Um alarido Vai surgir Muitos vão se prostrar Não adianta mais fugir Vou falar pra você O que vai acontecer O que vai acontecer O que vai acontecer Com aquele que não crê Que zombades merecer O mundo tá aí O mundo tá aí Pronto pra tragar E se você Não quiser acreditar Não quiser acreditar Basta só olhar Pro lado e verá Essa geração Não passará O sol já tinha nascido E a vigília tinha acabado Eu conversando com os irmãos Por um segundo Olhei pro lado Foi de repente Como um flash Na minha visão Me ofuscando Atordoado Eu caí no chão Sete milésimos de segundo Que pareciam a eternidade A história do arrebatamento Era mesmo verdade Eu não entendo Por que dessa igreja Só eu que fiquei Se subiram vários pecadores Onde que eu errei Eu ali no chão Tomado pelo rancor Quando eu ouvi uma voz Não foi você só quem ficou Na verdade Subiram Os que se converteram E de coração Realmente Se arrependeram Diferente Da gente Que era só de fachada Que não podia ver Um erro Que o dedo apontava Eu O pastor Fiz a panela Com louvor Louvávamos a nós mesmos E não ao nome do Senhor Eu E os meus cursos De teologia Ensinava Pra igreja O que eu pensava Que eu sabia A soberba tomou conta E pra fora Eu colocava Todo aquele Que eu achava Que me ameaçava Falava mal da igreja Dos outros Que os outros fatores Não valiam nada Pra mim só prestava Minhas outras igrejas Não valia nada Eu queria igreja Pra mim só pensava nisso A toda hora O templo agora é meu Mas a igreja Foi embora A trompeta Vai soar Um alarido Vai surgir Muitos vão se prostrar Não adianta mais fugir Vou falar pra você O que vai acontecer Com aquele que não crê Que zombades merecer O mundo tá aí Pronto pra tragar E se você Não quiser acreditar Basta só olhar Do lado e verá Essa geração não passará O mundo tá aí Pronto pra tragar E se você Não quiser acreditar Basta só olhar Do lado e verá Essa geração não passará É só que eu acho que eu acho O que eu acho que eu acho Obrigado.